Maria, segue daí. Vamos lá então, gente. O assunto agora é o IPTU de navegantes. A gestão municipal descobriu que o valor do imposto foi calculado e cobrado errado nos últimos 10 anos. Milhares de contribuintes pagaram menos do que deveriam, segundo a administração municipal. E agora, neste ano, os valores serão reajustados. O PC tem mais informações e ele vai falar pra gente de quanto será esse aumento, hein? Vai pesar no bolso do pessoal, PC? Conta pra gente. Pois é, Maria. Vai pesar pra muita gente, sim. E olha, foram dois erros da Secretaria da Fazenda que fizeram com que a Prefeitura de navegantes cobrasse um IPTU menor do que deveria cobrar, do que deveria ser cobrado. O primeiro erro. Por muitos anos, a Prefeitura de navegantes cobrou de cerca de 1.200 imóveis comerciais o valor de IPTU residencial. Foi utilizado base de cálculo do IPTU residencial para cobrança de IPTU e imóveis comerciais. Ou seja, o município cobrou menos do que deveria. E a falha maior, a falha principal. Há pelo menos 10 anos, a Prefeitura de navegantes concedeu descontos indevidos para cerca de 18 mil imóveis residenciais. A fatura era cobrada com descontos que foram revogados há mais de 20 anos. Os descontos eram autorizados por leis municipais que foram revogadas, canceladas, leis que caducaram. E aí, agora com essa revisão e atualização correta dos valores, O contribuinte, Maria Esther, vai pagar mais do que pagava em relação ao ano passado, por exemplo. Aliás, vai pagar bem mais em alguns casos. A diferença deverá ser superior a 1.000%. Donos de residências com menos de 100 metros quadrados, por exemplo, serão os mais afetados com uma mudança. Porque uma das leis revogadas, uma lei de 2002, concedia descontos que variam, ou que variavam de 10 a 50% sobre o valor total do IPTU. Essa lei não existe mais. Com a revogação da lei, os contribuintes perderam o direito ao desconto. E como é que esses erros foram descobertos? A Prefeitura, neste ano, investiu em um novo software de gestão tributária. É um software moderno, eficiente, que apontou as falhas na cobrança. Essa, pelo menos, é a explicação da Prefeitura de Innavegrantes que você confere agora, aqui no SCC Meio Dia. Na hora que nós fizemos a migração, nós verificamos que o lançamento do IPTU 2024, conforme a legislação vigente desde 2002, ele ocorreu um aumento de 16%, sendo que a inflação foi de 4,82. Um aumento no total lançado. Mais da metade dos imóveis da cidade tiveram apenas a inflação. Cerca de 40% dos imóveis tiveram um aumento acima da inflação. Isso ocorreu porque a fórmula de cálculo do IPTU no software anterior estava equivocada. A Prefeitura está atuando com total transparência. Indica que os contribuintes imprimam o seu boleto, o seu carnê, no site da Prefeitura. Aquele valor que está ali é o correto. De qualquer maneira, se o contribuinte tiver alguma dúvida, alguma informação que queira mais sobre o seu imóvel, fique à vontade para protocolar um requerimento online ou presencialmente aqui na Prefeitura, que terá todas as explicações sobre a correção do cálculo do seu IPTU. Olha, esse secretário de desenvolvimento e a Prefeitura ainda não tem o valor do montante que deixou de arrecadar por conta desses erros. Ainda não se sabe o tamanho do prejuízo aos cofres públicos. E como destacou o secretário aí, como em alguns casos o aumento pode ser considerado excessivo, tem um caso, por exemplo, de uma pessoa que pagava R$ 16,00 de IPTU. E esse ano ela vai pagar R$ 249,00, um reajuste de 1.456%. Já imaginou? Então, a Prefeitura de Navegantes solicitou uma audiência com o Ministério Público para explicar o caso e buscar uma orientação. E os contribuintes que tiverem dúvidas ou quiserem pedir revisão dos valores devem procurar a Central de Atendimento ao Contribuinte, que fica na Avenida Presidente José Juvenal Mafra, no Centro de Navegantes. Pensa no berreiro que vai ser. Maria Estéria e Fernando. Eu quero só ver, viu, PC? Pelo menos tem que facilitar a forma de pagamento dos contribuintes agora, porque essa diferença aí, como você falou, passa de mil por cento, vai fazer falta para muita gente, com certeza.